Música Olá, seja bem vindo a mais um vídeo E hoje eu trago pra vocês a parte 2 Como vive o Miki... 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 Oh meu Deus De como vive o Mukirana Então vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui Vamos ver o... Mukiranas Como vive o Mukirana parte 2 Né? Vou colocar aqui os meus fones de última geração E vamos acompanhar aqui Meu Deus do céu Eu espero que eu não fique puto Que nem eu fiquei no primeiro vídeo Vamos lá O instrutor de culinária Ron Maestri Ministra aulas do que chama de refeições gourmet Ao preço de fast food Refeições gourmet Pelo amor de Deus Eu espero que os restaurantes gourmet Que esses lanches gourmet Essa moda aí que tão fazendo Eu espero que não seja gourmet que nem o dele Porque mano, se eu descobrir Que eu tô comendo a porra de um hambúrguer Que o cara pegou a carne de um... Sei lá, de uma vaca atropelada Eu vou ficar muito puto Por 40 dólares Os alunos aprendem a montar pratos por quase nada 40 dólares, mano Os alunos pagam 40 dólares, mano Pra comer coisa do lixo Puta que pariu, véi Não pode ser Cinco pessoas vêm hoje pra aula de culinária Que isso? Todos os alunos participam Puta mano E servimos a todos a comida que preparamos Mano, cê viu aquele champanhe, né? Cês viu aquela caixa do lado, né? Cês lembram onde ele pegou esse champanhe, né? O que vamos fazer é criar um belo prato Que é a minha especialidade Alguém quer mais vinho? Quero Por que não? Então tá, vamos servir mais vinho Olha lá, mano Na caixa, caixa que ele... Puta, mano É o vinho que ele pegou do vinho Cara do Fim de Biscate Olha o cara do Fim da Puta olhando os caras Cara do Fim da Puta olhando os caras Beberam vinho, mano Mano, em nenhum momento Até agora ele não falou pros caras Que ele achou isso no lixo, mano Eu vou ver se até o final desse vídeo Ele vai contar Não é possível, véi Qualquer vinho barato Fica com gosto de vinho caro Ela achou isso no lixeiro de uma praia, mano Não sei o que tá com gosto do que Imagina o tanto de gente beba Que compartilhou, bebeu Cuspiu nessa porra, mano Com os caras bebendo ali, mano Todo mundo chupando pica de tabela Olha o coitado japonês, mano Coitado japonês, olha aí Olha a carne gorda É bom mesmo É bom mesmo? Muito bom Me diz que vinho barato nós escolhemos Eu não gastei nada com esse vinho Eu peguei da lixeira Oh! Ele falou, mano Ele falou Olha a cara do cara, mano Olha a cara do maluco, mano Ele falou, véi Mano, esse cara vai levar uma porrada na garganta agora Ele vai levar um soco na boca, mano Olha, se eu sou aluno desse cara, véi E ele Eu acabei de beber o bagulho E ele fala um negócio desse pra mim Vai eu e ele pro hospital Eu dou um murro na cara dele Que vai eu e ele pro hospital Pra tirar minha mão de dentro da boca dele Eu despejo na caixa o que sobra na garrafa Não é como se tivesse sido bebido ou cuspido Eles não beberam o vinho Não é como se tivesse sido bebido ou cuspido Olha a cara do maluco, mano Olha a cara do maluco O maluco é a cara da mina, véi Puta que pariu, véi Ah, mano, esses caras vão vomitar O lance do vinho é meio esquisito Mas eu não achei que fosse ficar assim tão bom Tá legal, pessoal Então vamos começar com o caldo que eu fiz Mano, se o cara falou que achou o vinho na lixeira Aí ele fala, não, agora vamos comer o caldo que eu fiz Mano, os caras já, porra Já citou o cor, né, véi Caralho, mano Se ele pegou o vinho da lixeira De onde ele se tirou esse caldo aqui? Será que ele vomitou num prato E eu não vejo nenhuma necessidade De comprar utensílios de cozinha Não, você vai cozinhar Você não precisa comprar utensílios de cozinha Você vai cozinhar Você pega a panela quente Você enfia a mão na panela quente E tira, idiota Filha da puta Não vejo necessidade de comprar utensílios de cozinha, mano Qual é a coisa que esse cara fala? Como é que esse cara tem esses alunos aí ainda, mano? Eu acho que essa emissora de TV Pagou pra esses caras aí Caralho, puta que pariu, mano Que susto Descolou a chave do bagulho ali, véi O cara fez um batedor com cabide O cara pegou um cabide de roupa pra fazer um batedor, mano Você sabe quanto custa um batedor desse daqui? Mano, isso aqui custa No máximo aqui, ó Uma loja de coisa que tem aqui, mano Você paga 5 real nessa porra O cara prefere pagar 10 num cabide E destruir ele pra fazer O primeiro dia que ele achou um cabide de ferro Existe cabide de ferro ainda? Só os fãs dos Estados Unidos Ah, olha como que é fácil usar um batedor Ele não foi feito, por exemplo, pra pendurar a roupa Não é pra bater comida Muito legal É algo que me deixa muito feliz E envolver as pessoas faz toda a diferença Porque eles podem ver como é muito simples de fazer É, mas eles não podem ver como é que você conseguiu, né? Os ingredientes Agora eles viram Acho que depois disso aqui Eles devem ter visto Mano, imagina os caras na hora que viu, mano Viu de onde ele pegou essa lagosta Ele não vai falar que ele pegou essa lagosta do lixo Vocês têm que saber o que estão comendo Já os cascos Vieram todos De uma lixeira que eu peguei aqui perto Ai, falou Falou Agora eu quero ver a reação Eu fui Tocando no japonês Japonei, como é que abriu os olhos? Restaurante De frutos do mar E peguei todos eles Nós usamos os cascos e a carne Que havia sobrado pra fazer A carne dessa aqui A carne dessa aqui A carne do gordinho, mano Ai, não tô acreditando que ele tá falando isso Não, é zoeira desse cara, filha da puta Fazer esse caldo incrível Vocês estão comendo agora Tudo que eu fiz aqui Não foi anti-higiênico Não, não foi Foi tudo lavado Eu coloquei os cascos no caldo E fervi pra tirar as bactérias Digam, mudou o sabor? Não Isso aqui é muito bom Tem um gosto forte Isso aqui é muito bom Filha da puta Desgraçado Gostei muito do prato A parte irônica é que Acabamos de saber que comemos sobras de uma pessoa Mas o prato ficou ótimo Eu tinha depositado minha esperança Nesse cara que ele ia dar o mundo Seitou de boa Todos eles vieram querendo aprender algo novo Todos foram muito receptivos Ao que parece foi o sucesso Puta que pariu, mano Eu não acredito Ninguém bateu nele, mano Absolutamente Ninguém deu uma porrada nele Eu não sei, deve ser eu que sou nojento demais Deve ser eu Eu que sou eu que exijo demais Eu que sou muito metido Eu que sou muito exigente Porque eu não quero comer coisa do lixo Só pode ser Só pode ser isso aí Mano, eu não tô acreditando nisso Eu não acredito nisso Ai meu Deus do céu Viu, cara É só É só Como é que pode, mano Enfim, esse foi o vídeo de hoje, galera Reagimos aqui a parte 2 Do Do Buquirana Mano, isso é inacreditável É inacreditável Uma parada dessa aqui, mano Não dá pra acreditar Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido Vocês gostaram muito da primeira parte Que só lembrando vai estar aqui Se não é inscrito no canal Se inscreva Deixa o like Se gostou aí Compartilha com seus amiguinhos Que tem o mesmo humor aí que você Que tem uma grande chance De ele gostar do meu canal também Tá fixado o comentário A parte 1, certo? E é isso aí Se vocês gostarem desse aqui também Eu reajo a outros Muquiranas Porque eu vi ali Tem vários, mano Então Mas continua aqui Eu acho que quinta-feira Vai ser fixo o react Eu acho que eu vou fazer isso aí Quinta-feira eu vou reagir a alguma coisa Todo vídeo de quinta Vai ser isso aí Se vocês gostam Eu gosto também Me divirto também E é isso Beleza? Até o próximo vídeo Tchau